Liga na fita menor revoltado, sofrendo passado, tá na contenção Discriminado e o resultado, moleque bolado de G3 na mão Liga na fita menor revoltado, sofrendo passado, tá na contenção Discriminado e o resultado, moleque bolado de G3 na mão Nocibo Showmon, representando aí, tá ligado? Porque inspiração e agora o improviso aí A gente vai fazendo um improviso, o bagulho vem e é sem aviso E a gente vem honrando o compromisso E fala que o bagulho não é feitiço O bagulho é louco, não dá dó Aqui o Hugo filma logo na GoPro Ali na cantoneira O bagulho é louco, moleque da correria não tá de brincadeira Não tá de brincadeira fazendo a rima a tarde inteira Aqui o bagulho é louco, não tá chapando a coqueira Então vamos aí pra frente, que o bagulho é louco É coerente, tem que fazer o rap sempre consciente Pesquisa publicada, aprova Preferencialmente preto, pobre, prostituta pra polícia prender Pare, pense, por quê? Prossigo Pelas periferias praticam perversidades parceiros PMs Pelas palanques políticos prometem, prometem Pura palhaçada Aproveito próprio Praias, programas, piscinas Palmas Parece pouco Eu esqueci mano Foi mal o Gog Me desculpe Gog Mas a sua letra é um tanto quanto complexa E eu ainda não consegui decorá-la Mas foi uma grande satisfação te encontrar aquele dia Eu queria deixar isso registrado aqui também E eu vou mandar uns versos aí que eu mandei pro Gog ouvir E é isso mesmo Vivemos em meio ao caos Vemos pessoas morrendo em filas de hospital Já não sabemos se é o cachorro ou se o povo é que é realmente um animal irracional Infelizmente questionar não é algo habitual Aqui no país do carnaval, corrupção e prostituição Onde a diretriz é ditada pela televisão E a educação da escola não forma autodidatas Mas molda primatas pra que não haja revolução Pra que a revolta e insatisfação não gere nada além de mais uma reclamação em vão Que alguém até dá atenção, porém não consegue apresentar solução Que altere essa situação Que fere o coração de quem consegue obter a compreensão O poeta profere palavras que como projetos perfuram profundamente a percepção Pra que proliferes rebeldes que preferem instrução ao invés de uma K47 na mão Não sei qual que é, se me vedam reto Pinta carapé do piolho Vem descendo lá no condisclex Disclex louquece, breco só de arma pesada Inferno e massa, vem violentando a minha quebrada basta Eu registrei, vim cobrar sangue bom Boa ideia quem tem, não vai tirar a ninguém Meditei, mandando um som com os irmãos da fundão Volta o canal se os homens vêem, disfarça o granão Rap é o som, que mora lá no morro O sol louco, a união não tem fim Vai moscar, se vovijão, já viste os pivete Dizer que o rap quer curtir, o beat fortalece Não se esquece, quem conclui é o mestre, basta Quem longe for Chega agora Vou mandar uma poesia aqui em mim então, dá licença Poesia do Lahal Valores perdidos pelo povo abduzido Disfunção de caráter pelo cancro abastecido Sorte do veneno de um decadente bebido Perdido em lápis de atitude que não fazem sentido Apáticos pelas vidas, pelos próprios vícios perdidos Num vasto campo minado, vivem anjos corrompidos Devastadora a intensidade que controla o âmago de um ser Porque quando a cabeça não pensa, o avatar vem a padecer Em cada renascer, a esperança de mais um dia deprimente Num céu cinzento, pintado de dor remanescente Correntes imaginárias diferem a tentação do pecado A tentação tenta e o pecado consome o ato Perdição por ambição na ilha da sedução Mundo corrompido, doutrinado, ostentação A vida te subtrai, não importa a ordem da fração Almas vagando, vem o corpo com uma única atração Terra onde a carne atrai o desejo O homem cai, pede ao pai e faz suas preces de joelho Clima ameno, pecador pacato e sereno Que calmamente se afoga num gole de veneno Palavras que se engasgam em meio à garganta Aos lábios frios sem tremer Levanta, guardando as lágrimas consigo Aceitando toda a enfermidade do castigo Com a face que antigamente fazia adoração ao pecado Eu peço perdão por tanto tempo ter carregado este fardo Ooooooooh! Ooooooh! 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 Ooooooh!